A inflação no Brasil em 2021 foi de 10,06%. A taxa é a mais alta desde 2015 e muito mais elevada do que a do ano anterior, que ficou em 4,52%. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O aumento dos preços superou as projeções do mercado, situadas em 9,99% na última pesquisa Focus do Banco Central. O resultado para 2021 está bem acima da meta de 3,75% e de seu teto de 5,25% estabelecidos pelo Banco Central, algo que não acontecia desde 2015. Segundo o IBGE, o dado foi influenciado principalmente pelo transporte afetado pela alta dos combustíveis, seguido por habitação e alimentação e bebidas. Juntos, os três setores responderam por cerca de 79% da inflação de 2021. A projeção do mercado para 2022 é de uma inflação de 5,03%. Para tentar conter o avanço incessante dos preços, o Banco Central impôs nas últimas sete reuniões do Comitê de Política Monetária importantes aumentos na taxa básica de juros Selic. Por enquanto, a estratégia não tem dado resultados e os economistas esperam que a inflação permaneça em patamares elevados este ano.